Wagner, o calor vai ficar onde? Lá fora. Lá fora. E dentro da sua casa, ou da sua empresa, vai ficar uma temperatura muito agradável. Só frio, ar-condicionado de volta do Shop Tour, sucesso sempre, né? O ano passado foi um sucesso absoluto, estamos voltando agora... Com sucesso também. Total. Claro, e ó, nesse verão você não vai passar calor, não. Vai ficar com uma temperatura agradável. Muitos lançamentos são revendedores exclusivos. Springer Carrier. Então vamos falar de lançamento mundial que é esse aqui, Total Clean Air. Isso é purificador de ar. Elimina poeira, fungos e ácaros. E a cada hora renova o ar, quantas vezes? Em uma hora de funcionamento você renova seis vezes o ar ambiente. Seis vezes? Seis vezes. Assim, problemas como, por exemplo, o cigarro. Tem alguém que fuma em casa, né? Fica aquele cheiro impregnado. O Total Clean Air neutraliza completamente os odores do cigarro. E é portátil? Portátil. Você pode levar para a sala, para o quarto, para o seu escritório, para onde você quiser. Enfim, e o preço? Preço dele? À vista ou em três vezes, R$ 399. Três cheques de R$ 133. Três cheques de R$ 133 para você. Vem conhecer a sua frio ou ar-condicionado. Agora você está querendo ar-condicionado mesmo? Dá uma olhadinha nesse aqui, 7500 BTUs. Qual que é esse aqui? Essa é a linha Inovare 7500 BTUs, modelo frio. Ideal para o ambiente de 12 metros quadrados. Tá, ele é totalmente em plástico de engenharia. Não em ferruja. Não em ferruja, o que mais? Inclui suporte de fixação e três anos de garantia. Três anos de garantia. Preço? À vista ou em três vezes, R$ 534. Em três cheques? Três cheques de R$ 178. Não, mas tem mais. A minha área é um pouco maior. Sei lá, R$ 60, R$ 70 metros quadrados. E aí? A sua frio trabalha com toda a linha de condicionadores compactos e split. Essa é a linha split, a unidade evaporadora interno ambiente e lá fora a unidade condensadora. Ou seja, o barulho fica para o lado de fora. Totalmente para fora. O calor também fica para o lado de fora. Totalmente para fora. E dentro fica um clima agradável. Agradável. É isso? É isso. Então vem conhecer o showroom de segunda a sexta-feira das 8h às 20h da Só Frio Ar Condicionado. Sábado das 10h às 2h da tarde, ou seja, das 10h às 14h. Aqui é? Rua Serra de Jairé 255 no Belenzinho. 0800? 11-5909. 0800? 11-5909. O calor vai ficar onde? Lá para fora. Só Frio Ar Condicionado.